Alô Brasil, mais um vídeo, a gente vai responder uma tag hoje que o pessoal tava pedindo muito, que é a tag Ela e Ele, né, uma tag pessoal aqui, é aquela tag dos casais lá da Alegria que eles falam respostas sobre, sei lá, sobre a personalidade de cada um, enfim, sobre o relacionamento. Exato, sobre o relacionamento, e são 25 perguntas que a gente vai responder aqui agora, espero que vocês gostem, espero que a gente não brigue também, né, que acontece, né, acontece essas coisas. Vamos lá, vamos começar, se você quiser saber mais sobre a gente, esse aqui é o Vitor, meu namorado, né, pra quem não precisa. Prazer, viu? E meu nome é Joyce. Então, se você quiser saber mais sobre nós dois, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta é, quem se apaixonou primeiro? Eu. Foi você mesmo, né, mãe? Foi, foi, lá no Tibete. Com aquela gordinha, gordinha não, né, que você tava magrinha, né? Eu tô magrinha, olha só. Você é magrinha. Tomando milkshake de um litro e meio. Sim, eu tava tomando milkshake, ele tava me olhando, gente. Você me mandou o bilhete, né, mãe? Só mandei o bilhete e ia deixar passar. Só mandei o bilhete e meus amigos insistiram. Se eu tivesse mandado, amor, a gente não estava juntando. Nossa, que triste, gente. Corta, corta. Vai, próxima. Quem é mais carinhoso? O Vitor é mais carinhoso. Com certeza, é o Vitor. Não, eu também sou. Faço carinho até em mim. Mas ele é mais carinhoso do que eu, mas eu também sou, viu? Eu não sou ruim. Não, não é. Vou falar que eu sou ruim. Agora, quem é mais ciumento? Essa aí, eu tenho que falar a realidade, que eu sou mais ciumenta, né, amor? Vamos lá, de 1 a 100, a Joyce é 100 e eu sou mentada. Aí, o celular dele, quem que eu mando uma mensagem? Quem é esse número? Normalmente, sempre é pra André a mensagem. Quem é, André? É porque é tipo mensagem que eles mandam errado, sabe? De ex-Donald, o número que eles, a Vivo, continuam mandando, né? Eu sou meio ciumenta, assim, eu tenho, eu sonho às vezes, não é? Eu sonho que ele tá me traindo, aí eu acordo muito nervosa, acordo irritada, né? Brigo com ele, aí ele vem... De ter um amor, né? Mentira, amor, não exagero. Aí ele vem querer falar comigo, você é dele, você tava me traindo. Louca, louca. Quem é mais organizado? Desorganizado, né? Desorganizado. Não, falando a verdade, você não é muito desorganizado, né? Que a gente fala, nossa, que pessoa desorganizada. Mas, se for pra ser entre eu e você... Ah, vai, sou eu, porque... Eu não deixo meia e cueca minha no chão. É bem que você não usa cueca, né? Primeiro, mas esse negócio de eu vou tomar banho, eu vou largar tudo no chão, aqui entrar no banheiro, isso deixa louco. Mas eu não jogo no bem, eu jogo no meu quarto. Depois eu vou e pego e ponho no cesto. Só aquela preguiça, aquela vontade de jogar no chão, sabe? É meu quarto, eu jogo no chão, entendeu? Isso é um sonho hoje de finalizar, de jogar com sua roupa no chão. Quem é mais vaidoso? Gente, você já virou o quarto da Joyce, né? Então... Eu tenho poucos produtos. Eu não posso... Eu sou mais vaidosa, mas eu não sou tão vaidosa assim, igual essa pessoa. Você vê que eu não ando muito maquiada, né, amor? Apesar de... Ah, é verdade, é verdade. Eu sempre tá maquiada nos vídeos, eu não ando muito maquiada. Esse vídeo, inclusive, eu queria gravar sem maquiagem. É o Vitor que falou, não, amor, vai lá se maquiar com o seu canal de sombrinhos. Aí eu fui, né? Mas ele é vaidoso também. Não se compara, né? Mas você também é, você fica arrumando esse seu cabelo há 10 anos, né? Quem cozinha melhor? Gente... Eu? Não, 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 não. Eu nasci com talento. Agora você faz uns doces. Comida salgada é difícil, mas uns doces... Não, é porque eu não faço muito, né? Eu faço mais doce, mas eu gosto... Brownie... Eu gosto de... Aí ele vai falar só isso. O pudim... Brownie, pudim... Doce de bolo de banana... Brigadinha... O... O... O berene... Eu faço berene muito bom também, mano. E o miojo, ó... O Vitor, ele faz lanches muito bons. Se for, tipo, pra fazer um lanche, ele arrebenta nesse quesito aí. Fast food. Junk food. Junk food. Não é fast food. Demora um pouco. Mor, eu tô muito perdida. Por que você fica mexendo no celular? Deixa parada. Qual que é a próxima? Quem demora mais? Quem demora mais pra se arrumar? Eu vou segurar isso agora. Ela demora. Eu demoro mais pra me arrumar porque, gente... Ela mistura... É que meu corpo é maior. Então demora mais pra gente conseguir se vestir. E é assim... Mor, vamos? Falei, vamos. Eu vou, me troco. Aí eu tenho que ficar, tipo, uma hora esperando. Ela fica pronta. Mas sabe, né? A vida é assim, gente. Essa é a alegria. Quem chora mais? Ah, eu choro. Eu já tô chorando, diria, aqui. Tá até caindo uma larga. Deve ter até borrado todo o meu delineador. Eu choro bastante. Ela chora por fácil. Eu choro fácil, assim. Tipo, em qualquer filme, qualquer coisinha, eu tô chorando. Se eu começo... Se eu tô tendo uma briga com alguém, assim, eu tô brigando e, de repente, eu já tô chorando. Então eu sou muito... Isso dá até raiva, né? Você tá ali querendo brigar com a pessoa e, de repente, você já tá ali. É um nervosismo, né? Eu já... Eu sou fácil de chorar. Por rindo, eu choro também. Então você vê que o negócio é uma coisa muito poderosa. Pergunta a você e já responde. Quem? Ai, fico preguiça agora nessa pergunta. Quem é mais preguiçosa? Eu sou mais preguiçosa, gente. Eu sou... Eu não queria ser assim, amor. Eu não gosto. Eu sofro por ser assim. Não, mas é só você se dedicar que você... Eu sou mais preguiçosa, gente. Mas eu melhorei. Quem me assiste sabe que eu postava um vídeo a cada dois meses, não é? Eu tô postando dois, três por semana agora. Olha só como melhorei da preguiça. Quem é mais sonhador? Ela. Ah, mas eu... Assim, comparando, né? Mas eu não sou muito sonhadora também, não. Ó, vou falar. Joyce, o sonho é morar no Japão e carregar saco de arroz. Beijo, Cacau. Pronto. Beijo, Cacau. Gente, eu queria muito morar no Japão. Esse é o sonho que eu tenho. Mas eu não posso ir lá um dia ainda. Sim, sim. Nós vamos casar e agora vamos morar no Japão. É, se a água... Eu já falei. Se a água acabar aqui em São Paulo, a gente vai pra lá, né, amor? Depois de um ano, né? Sim, a gente tem que se casar com o Japão. Ficar um ano vivendo no deserto. Mas eu acho que mesmo namorando, se é namoro sério, você pode comprovar com... Alguém sabe, gente, disso aí. Deixa nos comentários aqui pra me ajudar. Por favor. Se eu posso levar o Vitor, não pode entrar no Japão. Queremos viver no primeiro mundo. Sem corrupção, onde os corruptos são mortos. Que é qual agora? Quem come mais? Sim. O Vitor. A Joyce. Parabéns, você me tirou. É o Vitor. O Vitor come. Ah, se Vitor come, viu? Ele come muito. Eu gosto de doces, né, amor? O Vitor come o dele e metade do dela. Sim, ele gosta porque ele economiza bastante. Nesse momento o Vitor tá comendo. Nesse momento que o vídeo tá passando, é muito capaz que ele esteja comendo. Sim, certeza. Certeza absoluta. Qual que é? Pra você. Quem ama mais? Eu. Não, eu amo mais. Falei primeiro, velho. Tanto bem que eu amo mais. Então, me dá dinheiro, já que você ama mais. Quem sabe? Quem é mais interesseira? É uma joia. É brincadeira. Você não sabe o que ela falou pra mim de manhã hoje. Ah, esse eu não posso contar, porque esse é segredo. Suspense. Longo após, longo após. Quem dirige melhor? O Vitor. O Vitor dirige melhor. Ah, o Vitor dirige melhor porque eu dirijo mais. Dirige mais tempo. Ah, mas é que eu dirijo pouco, então quando eu dirijo... Então, quando ela vê uma subida, ela desespera. Aí eu fico meio desesperada, gente. Sabe, porque eu sou frio ali, nada. Eu tenho medo de parar o semáforo bem quando eu tô naquela rampa assim, ó. Porque eu tenho o costume de parar com o freio. Eu não sei, tipo, parar com o freio. Usar o freio de mão. Eu não sei porquê. Eu, como eu gosto de parar com o freio no pé, eu fico ali, ó. Eu fico tensa, tensa, tensa. Se parar, alguém é encolado atrás de mim. Então, eu já falo, ô, infeliz. Se eu parar atrás, a pessoa é... Mas eu não sou esse braço assim, gente. Não, não, não. Se ela dirigir constantemente, ela... Parece um rubinho, vai ser ela. Quem é mais amigo dos outros? Ah, eu sou mais amiga, mano. É, ela é mais amiga. Porque se a gente tá todo final de semana, a gente tá na casa dos amigos dela. É, eu entendi. Eu não tenho... Não, falando sério, eu tenho poucos amigos. Você também tem poucos amigos. Não, é porque, na verdade, os amigos que você tem hoje em dia, eles moram longe, né? Não, é porque os amigos que eu tenho hoje em dia... Não, não moram longe. Mas é que são amigos da minha época de infância, assim. Eu não fui desenvolvendo muitos amigos ao longo da vida. Porque eu acho que eu sempre me amorei, né? Eu me amorei desde cedo. Então, a gente acaba... Eu sou muito caseira. Isso daí também contribui, né? Já falou dos seus enamorados, né? Mãe, só acredita que você fica assim. Você tem que falar que você tá brincando. Sou ciumenta, hein? Era eu, ó, ciumenta. Quem é a mais engraçada? É, é a Joyce. Ah, eu sou, gente. Eu tenho problemas psicológicos, assim, cara. Joyce gosta de lançar. Quem demora mais no banho? Eu também. Nossa, agora é só a Joyce. Joyce demora muito no banho. Gente, eu demoro bastante no banho. Sabe a crise da água, gente? É por causa desse caso. Não, para, amor. Fala a verdade. Eu demorava muito no banho, mas eu melhorei muito. Eu tô tomando banhos muito rápidos. Sinto até que eu não tô me lavando direito, sabe? É, Joyce, não escova a dente no chuveiro. Você gasta muita... É, mas eu parei de escova a dente no chuveiro também. Então, estou contribuindo. Vou me economizar, gente. Quem é mais estressado? Ah, esse aqui... Cara, o Victor... Eu? Por que eu? O Victor, ele é estressado, sabe? Tipo de qualquer coisa, ele fica irritado. Aí você já vê que ele já... Você tá com fome, então? Forma uma ruga aqui na testa, já. Ou se ele acorda, às vezes, sabe? O ovo virado. Mas fome pra ele é fatal. Sempre eu tenho que deixar um Big Mac na bolsa pra dar pra ele. Sabe aquele comercial que tem de um chocolate aí, que... Toma esse chocolate que você tá muito... Qual o nome da atriz? Eu não sei lá. Virou o quê? A Bete Faria? É, é um negócio assim, é. Só eu aquele ali. Aquele comercial, aquele ali. Eu me vejo naquele comercial. Quem é mais responsável? O Victor é mais responsável. Eu sou mais responsável. Ele é muito certinho. Ele organiza tudo em planilhas. Todas as contas e gastos que ele vai ter, tipo, ano que vem. As viagens tudo também. Isso, ele é bem responsável. Meu orgulho, gente. Eu tô trabalhando aqui pra eu ficar assim um dia. É, eu também tô trabalhando pra você ficar assim. Quem canta a melhor. Posso confessar? Confesso. Gente, talento, ó. Sou eu aqui. Ele tem o talento pra... É só o meu canto pra afuscar ela, o brilho dela. Um dia a gente vai fazer... Com essa minha voz de graveco aqui. Você vai fazer um vídeo, não vai dar. Vou... Preparem, gente. É sucesso. Isso daí vai ser sucesso. Eu queria aquele formato do plano comigo. Joyce e Vitor. Ela não dá, né? Ela não te ciumenta já. As meninas jogando a calcinha no palco. Aí, já viu? Ah, eu já ia pular assim, ó. Eu ia dar uma boa dor. Só me agamou. Quem fala mais ao telefone? A Joyce. Ah, se compa... Não, acho que eu chego a falar neles. Porque você fala por causa do trabalho. É, mas a Joyce, ela adora ficar ao telefone falando. Não, eu gosto de falar com ele no telefone. Eu nunca quero te ligar. Eu não gosto de falar no telefone. É porque, gente, né? Eu tô aqui em casa, assim, falando sem ninguém. Às vezes eu gosto de falar no telefone. Falei, amor. O que você quer falar? Ah, não, não. Aí fica os dois mudos, assim. Aí eu falo, amor, tá vendo? Você fica me... Pressionando. Pressionando pra falar. Quem dorme mais? Eu dormo mais. Não, amor, não sei. É porque você dorme cedo, né? E você acorda cedo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Porque dá aquele... Começa a dar o sono. Eu já quero dormir. Porque eu gosto de dormir. Eu gosto da tua sensação. Ele gosta de dormir cedo. Vitor dorme cedo. Então, 11 horas ele já tá dormindo. 10 e meia ele me liga pra falar adeus. Ele tá indo dormir. Mas a gente acorda muito cedo. Eu não sei por que que a gente acorda... Até final de semana a gente acorda cedo, né? Não é. Eu não sei por que, gente. Pra não desperdiçar a vida, eu acho. É, verdade. Ainda mais eu, porque eu tenho muita coisa pra fazer sempre. É por isso que eu acordo cedo. Quem é mais atrapalhado? Eu acho. Você não é muito atrapalhado, não é atrapalhado. Acho que eu sou... Só mais que você. Ah, mas você também não é muito. Ah, mas às vezes... A gente não é muito atrapalhado. De derrubar alguma coisa, tal. Você dá de lesado, de vez em quando. Olha com aqueles olhos de laser, assim, que quer me matar. Mas a gente não é tão atrapalhado. Você também não é muito. Quem é mais esquecido? Assume. Cara, eu tenho que dizer que eu tenho memória boa, mas eu ando assim num negócio, num problema psicológico de esquecimento. Gente, eu vou contar um negócio aqui. Desde o primeiro dado importante, a Joyce fala que quer cartão, de aniversário, de Natal, namoro, tudo. Então a gente sempre trocava cartão. Chegou nesse Natal, beleza, a gente passou longe, porque ela estava em Florianópolis. Aí quando eu cheguei lá, eu fui, entreguei meu cartãozinho pra ela. Esqueci! Esqueci! Gente, eu nem me lembrava de esse Natal. Eu achava que ela estava brincando, que ela nunca esqueceu. Ela sempre troca. Ele ficou esperando, ele ficou esperando eu pegar na mala. Tanto que eu estou esperando até hoje, que ela não me deu nem atrasada, ela não me deu. Gente, ele perdeu a graça. Eu falei, pô, vou dar agora. Ela não me ama mais, eu acho. Amor, parece que ela... Tá vendo as coisas que a pessoa fala, que é absurdo? Mas foi realmente, gente, eu esqueci o cartão de Natal, vocês acreditam? Que fora que eu dei, né amor? Tristeza. Mas não importa, gente, eu recompenso o próximo Natal. presente e cartão, né? Ah, é. No próximo Natal. Está perto, viu? Quem mais competitiva? A Joyce. Olha, esse eu assumo, eu sou bem competitiva. A Joyce, a Joyce chega até a roubar. Amor, para, você está mentindo. Nós somos do clube lá, Maranguari, jogamos tênis. Eu fiz, estava uma pontuação. Eu fiz três pontos, continuamos a pontuação. Não, gente. Eu não dava pontuação para fazer a pontuação. Por favor, né? A pessoa, você vê que ela está, ela está mentindo, já que ela não consegue nem reformular direito. É que eu vou de a língua, eu vou falar. Gente, é que eu tenho talento nos esportes e o Victor, ele fica meio que com inveja, entendeu? Ela tem tanto talento que ela nunca perde. Ela nunca pode perder. Para. Se ela perde, não, não. Eu sou competitiva, mas eu tenho um talento também que você tem que assumir, né amor? Não, é verdade. Você meio ali, né? Não, ela tem talento para tudo, mas ela não aceita perder. Ela é nem competitiva. Quem é mais bonita? Ah, essa classe, ela é... Olha essa jata aqui, olha essa jata aqui, que linda. Que amor, sim. Olha, gente, com uma colça em maquiagem, ela é linda. Não, eu sou apaixonada. Não, e ele, que não precisa nunca se maquiar, vocês estão vendo? É, está sem a cara aqui de gente que está morrendo. Brad Peterson, Brad Peterson. Do Agreste. Brad Peterson. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e das nossas respostas. A gente tentou falar um pouquinho, né? Dar uma explicaçãozinha de cada coisa, né? Para não ficar, sabe? Aquela coisa seca aí. Para falar a verdade, né? A gente teve que irá-la mais uma vez, porque o primeiro a gente falou muito rápido. O vídeo teve 3 milhões. A gente vai se importar de todas. E aí eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar esse negócio dentro de mim, e vamos fazer mais uma. Acho que vai ter que gravar outra, mas o meu caminhão não está bom. Não está bom? Acho que tem matando o meu dente. Vamos fazer mais uma. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e beijão. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.